E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Lost Island e Vanilla. Ao meu lado, o meu sempre do Abel. Salve galera, bora deixar muito like nesse vídeo. Ó, explode o like galera e é o seguinte, quero agradecer a todos vocês pelos 70 mil seguidores, gente. Gente, conseguimos bater 70 mil seguidores aí no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês, seus lindos. Uma voz pra ela. Graças a Deus, gente. Medusa Sem K esse ano, se Deus quiser. E ó, obrigada a todo mundo que tá assistindo a série. Gente, tá sendo sensacional essa série. Lembrando que essa série vai acontecer do começo até o boss. Fiquem tranquilos que essa série vai ter continuação sim, beleza? E ó, seguinte galera, no vídeo de hoje, nós não vamos nos aventurar no fundo do mar, tá? Ah, outra coisa, a gente ficou uns dias sem jogar, que a gente tava viajando e acabou dando decay as estruturas de palha que tava aqui em cima. Depois o Abel coloca de volta, tá? Fiquem tranquilos. Mas enfim, hoje galera, nós vamos em busca do Carnotauri. Eu quero domar uns Carnotauri, porque assim, a gente sempre vai direto pro Rex, entendeu? A gente nunca doma o Carno, nunca usa o Carno e tudo mais. Então hoje, vamos em busca do Carnotauro colorido. Não me vê com bicho sem cor, Arte. Você tá me escutando, né? Então a gente vai tá fazendo isso hoje, tá? Eu já peguei aqui os dardos, ó, tô com 63 dardos aqui. Também peguei algumas flechas normais, se for pra matar algum bicho. E, ah, meu anjo, deixa que eu pego aí, gente, senão eu vou acabar esquecendo. Pokebola, pokebola, porque eu sou cabeçuda, gente, senão o Abel leva, eu tenho que encontrar ele. Você vai comigo lá no Cão da Lua ou você vai ficar, meu anjo? Não vou, eu só quero saber que a arma tá usando. Eu tô usando a melhorada, aquela boa lá, a gente tem uma boa. Então, pode ser que eu tenha pego a tua. Essa aqui eu achei no cofre, essa daqui, eu não sei se ela era minha. Dá uma olhada. E eu vou... Pega então o Cão da Lua pra você, eu acho, não sei. Tá, então enquanto isso, vamos pegar nosso Cão da Lua aqui. E eu vou aqui em cima, gente, vou dar uma olhada por aqui. Porque os loca... Nossa, que coisa linda! Caraca, gente, olha isso aqui! Não é carno, não. É alossauro. E vê o Quinzas, é lindo demais. É, alossauro a gente domou na série de Valgueiro, galera. Mas dessa vez eu quero ver se eu faço até filhotinho de carno. Porque o carno... Coitadinho do carno, né, gente? Ele é muito bom, eu gosto dele. Só que ele é barulhento pra caramba, né? Ele gosta de fazer barulho. Que isso? Ah, o cachaceiro. Deixa eu ver. Porque... Ai, achei que fosse, não é, não. Carno também tem muito na neve. Ah, na verdade, carno tem por todo lado, né, gente? Pra todo lado. E a gente não vai usar trap dessa vez. Dessa vez vai ser na raça. Tô levando o Sinomacrops. Que eu tô adorando usar, gente, Sinomacrops. Sério, pra mim, ele é a melhor criatura que vem nesse mapa. Tirando o Cão da Lua, né, gente? Opa! Dropzão, amarelão. Olha aí! Mexaria, meu anjo. Ah, nível 20! 140 e 20 também. Ah, gente. Achei carno, meu anjo. Com o Yoot ali, só que... O que eu gostei é nível 20. Tinha um 140 lá também, né? Pode ser que eu pegue o 140. Deixa eu ver aqui. Olha a BP de... Não, esse aqui não... Ninguém usa esse aí, não. Ai, gente, eu acho que eu vou pegar esse 140. Na neve, meu anjo. Eu tô aqui no... Ai, meu Deus. 30, 49. E tem... Tem carno aqui. Na verdade, ele tá do lado de um Yoot. Eu não lembro se o... Se o Cão da Lua, ele é assustado pelo Yoot. Meu Deus! Meu Deus, que lindo! É, deixa eu ver. Cadê? Eu perdi ele agora. Coruja. Mamute. Galera, deixa aí nos comentários do vídeo. Se vocês querem que nós domem... Que nós domem... Como que eu... Oh, português, valeu! Como é que é? Que nós domamo... Que nós... Ai, eu não sei falar! Vocês querem que a gente dome todos os bichos desse mapa? Deixa aí nos comentários. Que a gente fez isso... Na série de The Island do Abel, né, meu anjo? A gente domou tudo lá. Eu acho que faltou... Se faltou, foi uns... Nossa, pior. Se vocês deixarem muitos comentários... Muitas pessoas pedindo isso... A gente pode estar fazendo isso também. Nessa série aqui. Ó, você tem que morrer. Eu não gosto de você. Ó, aqui em cima... Pior que não tem nenhum drop aqui em cima. Eu tô bem na beiradinha, sabe? Ai, gente, que dólar. Tem que matar o nível 20. Você que nível, filho? Qual que é esse aqui? Esse aqui é o 140? Será, gente? Da frente? Não, o da frente é 20. Esse aqui vai morrer. Ai, meu Deus. Amei o Yuki. Hã? Tá, eu tô na neve também. Tô aqui. Ai, meu Deus. Eu vou congelar daqui a pouco. Qual que é o 140, gente? Ai, é o verdinho. É o verdinho. É o verdinho 140. Vem, verdinho. Vem, verdinho. Vem, verdinho. Vem, verdinho. Vem, verdinho. Ixi, Maria. Mas foi com tudo. Vai lá ver aquele chato. Ai, e o rino? Rino todo azul. Ai, meu Deus. Acho que ele assusta sim, Abel. Acho que ele assusta sim, ó. É, se aparecer o barrinho, ele assusta. Ai, eu achei um aqui, mas ele tá muito difícil. Matar um. Ai, matei o nível 20. Esse aqui, acho que é outro nível 20. Tem um amarelo. Deu o nível dele. Matei outro nível 20. Beleza. Agora ficou só o verdinho. Boa. Ah, esse aqui é 140. Esse aqui é... Ah, não, 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 não. Ah, não. Cão da lua. Cadê ele? Ah, não. O que é? Meu cão da lua pulou no céu. Nossa senhora. Putsgrila, não acredito nisso. Ele não tava no neutro. Ah, tá aqui, tá aqui. Achei. Não. Eu não sei o que tá acontecendo nele, que ele não tá me obedecendo. Aí, aí, beleza. Eita, Zezé. Você tá no passivo? Tá no passivo. Tá se fedendo por quê? Beleza, meu anjo. Eu consegui pegar um aqui, ó. Pegar não, né? Mas eu vou... Tem mais um amarelo aqui. 140. Ah, pega, pega. Vai domando aí, vai domando aí. Vai domando. Pode, pode. Ai, 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 ai. Uh, galera. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Ai, vou morrer. Meu Deus. Nossa. Eu tô esquecendo, gente, de usar o espaço. Vai, dei dois tiros nele só. Eu tô nervoso aqui, né? Não, eu tô aqui. Eu tô mal também aqui. Meu Deus. Eu acho que eu vou tirar ele aqui da neve, gente. Sem vergonha. Cadê ele? Ah, errei. Ah, não. Eu posso ir jogando ele lá pra baixo. Olha aí, ó. Não tá acertando. Eu tô com metade da vida. Eu não trouxe roupa de frio. Você tá na neve também? Tô. Mas não tô tomando dano, não. Nossa, eu tô. Você veio com qual roupa? Ah, tô com a roupa de... Deserto? Deserto dá mais frio ainda. Não, de metal. Ah, eu também. Quase que desceu. Eu tô errando muito ele. Metade da vida, galera. A gente vem junto, né? Oi, que carniça. Ah, não acredito. Você é bipolar, hein, querido? Vem aqui embaixo. Vamos sair da neve. Ah! O vídeo foi... Ah! Foi assustado pelo Yuti. Então, né? Vou te dizer que o Yuti também tá aqui na espreita. Tá incomodando pra caramba. Ué? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, ele tá aqui, ó, gente. Eu só não quero que o Yuti me veja. Se o Yuti me ver... Veio, 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 veio. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, metade da vida, galera. Ai, meu anjo, ó. Ai, meu Deus! Vem, Medusa, vem, 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 vem. Nossa! Cão da lua todo azul. Ah, derruba se for... Se for... Ah, derruba. Se for nível bom. Ah, não. Ai, gente, aqui tá top, ó. Aqui tá top. Já não tô correndo risco de vida, mas com frio. Com frio, né? Porque de resto... Não creio nisso! Derrubei mais uma. Quer dizer, acertei mais uma. Vou correr. Ai, 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 ai. Vou pegar o sino, gente. Vou pegar o sino. Meu Deus. Carnoalf é o dobro do tamanho, né? Ai, gente. Acho que ele tá correndo agora. Essa arma aqui é muito boa. Acertei! Boa! Eu já vou lá ver o teu, meu anjo. O meu eu não consegui nem atirar, né? Nem atirou nele ainda. Não, eu tenho que tirar o bicho aqui de cima. Nossa, eu tô aqui na tristeza aqui também. Tô virando loucamente aqui, agora é lindo. Ah, você tá no... Caiu! Nossa! Boa, gente! Agora eu vou lá ajudar o Abel. Na situação que eu tô aqui, gente. Não sei se eu vou ajudar muita gente, não. Meu, derrubamos! Nice, galera. Nice, nice. Meu anjo, quando você puder... É, matei um aqui. Me dá a localização de onde você tá aí, tá? Nossa, olha aquele Yut do Johnny, meu, vindo aqui. Eu tô no... 3156. Peraí, que tem um Yut vindo atrás de mim. 3156. Tá, vou marcar aqui, gente, que é a melhor forma, ó. Quando você não souber pra onde ir, você marca aqui, ó, 3156. Abel. Vou colocar. Nossa, o Abel tá longe, hein? Tá pra cá. Ixi, Maria. Tá. Enquanto isso, o nosso carno... Aí! Meu, eu consegui... Acertar o carno... Na pousada. Ai, nossa. Não acredito que eu fiz isso. Vocês viram? Nossa, eu consegui acertar o carno e dei dano nele. Sabe como é que chama isso no Paraná? Meu Deus, jeguice. Olha, tava... Ficou 92%. É muita burrice, Medusa. Como você conseguiu fazer isso? Habilidades que... Tem um drop azul aqui? Não, tem. Do lado. Aqui eu não sei. Esses aqui são outros já. Eu tô vendo. Eu tô vendo o carno alfa. É, do lado do carno alfa. Tô tentando matar ele. Nossa, o bicho é brabo. Vou esperar recuperar a estamina. Congela ele com o botão direito. Deixa pressionado o botão direito. Olha o dano desse trem. Tá Giovanna. Ah, esse carno aqui? O amarelo? Não, mas isso aí não tem um verde aqui. 45 amarelo. É, tem um verde também. Vai, vai. Boa. Matei o 45. Nossa, minha vida tá por um 3, Isabel. Que nível é esse aí? Verdinho? É, acho que é 5'5. Tem uma cachoeira aí do lado. Que a gente não vê mais alto. Tá vendo aí? Caraca, eu vou ter que sair da neve. A choeira? Traz ele mais pra baixo aqui, Isabel, que eu tô morrendo de frio. Tipo, tenta sair, sabe, daqui? Sem estamina, peraí. Aqui tem um, ó. Opa, ai, prendi no meio dos matos. Aí tem um cinza aqui, ó. 45 também. Tivesse trazido a minha roupa de frio? Nada disso tava acontecendo. Mentira, tava assim. O carno me deu muito dano. Boa. Esse alfa aí tá brabíssimo, Abel. Mas, sabe onde tem muito carno também? Ai, acho que meio que em todo lugar, né? É, mas é daquela região que sai rex. Do lado, eu acho. Eu tô te vendo aí, aham. A região ali pra baixo, tem que ter um monte de rex. Esse aí é que nível? 45. Não, esse não. Nossa, e o alfa? Quero muito terminar de matar aquele trem. Ele tá aqui do lado. Ele tá aí embaixo? Não, não. Tô vendo ele aqui, ó. Olha, eu congelei ele de novo. Boa, meu anjo. Agora tá sangrando. Já era pra ele. Meu, vou ter que fazer uma tocha, gente. O problema é que eu não tô com fome, daí não recupera. Meu Deus. Detalhe da vida do Cão da Lua. Boa! 140, Abel. 140 o nível dele. Deixa eu ver o que que... Olha, várias coisinhas legais aqui, ó. Peguei umas coisinhas dele. Tá, eu acho que vou procurar aqui embaixo, então. Você perdeu o 140 amarelo? Ah, eu vou ver se eu acho aqui. Ele tava do lado, mas ele a gente me deixou loucão. Dona. Eu vou ver se eu acho aqui. Meu Deus. Eu tô, pra você ter ideia, com 250 de vida. É pouco quebra bem as pernas. Que é pouco que quebra as pernas. No ar que você quebra as pernas, né? Você quebra a perna, é... Nossa, olha. Ó, mais um alfa aqui embaixo. Só que isso aqui é um raptor. Isso aqui eu mato, gente. Eu acho que por aqui também vai ter. Mata antes do Rex Vim. Mata antes do Rex Vim. Mata! Uh, não deu o tempo. Mas eu não vou desistir. Vou fingir que eu não tô vendo o Rex, gente. Ai, meu Deus. Nossa, não tá nem sangrando. Que isso? Tu também? Nossa Senhora! Gente do céu! Um coisinha de um bichinho aqui. Caraca, galera. Olha a vida do Cão da Lua. Aí, meu anjo. Me ajuda com essa praga aí. Congela, Bel. Congela? Eu não congela. Eu tô sem estamina. Esperar o pulgão. Pode acontecer o outro. Ele é mais um pouco congelado. Aí, congelou. Uh! Caraca! Você viu? Gente do céu! Eu falei que eu matava isso aí, mas não mato não. Fugiu. Tá fugindo. O que que é isso? É um monstro! 90? Ah, 145, Abel. Nossa. Nossa, mesmo assim? É um raptor? É esse aqui. Tá, eu acho que a gente então não vai conseguir pegar mais um, hein? Será, gente? Opa, eu vim um trem azul aqui. Ih, bati nos bichos que eu não era pra bater. O que é azul aqui? Ah, não. É o drop. Tô vendo você aí embaixo. Eu vou ir mais em direção aqui pra cima. Tem uma base aqui bem grandona. Uau, galera! 45. Eu vi um carno aqui, ó. Meio rosê. Carno 50. Tinha um azul. Carno? Sim. Cadê? Tô te vendo, tô te vendo. Ah, não acredito. Tão lindo e tão emprestável. Mata aí pra spawnar outro. É, aqui tem carno também. Vou mostrar no mapa pra vocês, ó. Então gelo. Agora eu estou com muito calor. Nossa, um cavalo rosa. Saiu correndo, coitadinho. Tô chegando na pancada. Tô correndo. Foi exatamente o que eu fiz com o nosso carno lá. Tô correndo. Tô correndo. Deixa eu ver se ele tá... Ah, não. Ele tá bem. Não, foi nada não. Pancada na face. E o meu cão da lua tá ruim também. Vou descer nesse riozinho aqui, gente. E onde você tava matando os bichos antes? Tem uns jacaré. Exatamente. O outro você já pegou. Não, ainda não domei ele. Ainda não dei carne pra ele. É, eu quero que ele coma de uma vez só. Eu já dei, eu acho. Dois alfa. Dois alfa o quê? Meu Deus, olha isso. Uma baleia azul. Uma baleia azul. Que legal, galera. Nossa. Que massa. Gente, eu vou primeiro alimentar esse daqui, ó. Começou agora a nevar. Nossa, tá horrível esse tempo aqui, ó. Meu, é um dilo, é um dilo. Eu vou dar comida pra ele primeiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra ele. Até tenho, mas ó, aqui tem, ó. Aí eu vou dar comida pra esse aqui. E a gente vai lá no do Abel. O Abel achou um que é macho, né, meu anjo? Um, quatro, cinco macho. Não é colorido, mas... É alguma coisa. Porque assim, né? Quando você procura alguma coisa, você nunca acha. Arque sendo arque, né, gente? Então eu vou pegar aquele lá mesmo, tá? Até tava procurando aqui ver se eu encontrava mais alguém. Eu acho que não é natural, não. Que cor que ele é? É que eu não vi ele ainda. Eu tenho que ir aí e ver. Deixa eu... Nossa, gente, tá congelando isso aqui, ó. Vamos colocar prime nele aqui, que eu acho que ele já vai levantar. Do tempo que ele tá aqui... Acredito eu que ele vai comer seguido. Aí, ó. Vai, 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 meu filho. Come mais uma. Vai, vai, vai. Ai, Carnot! Yeah! Boa, gente! Já vou guardar e sair daqui, porque tá muito frio aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, com a temperatura menos sete. Agora a gente vai lá no Abel. Qual que é a localização aí, meu anjo? Passa de novo pra mim. 3330. Ó, a gente coloca aqui, ó. 3330. Aí eu vou colocar um B de Bel. Bel, 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 Bel. Aí. E vamos tentar sair daqui o quanto antes. Meu bicho ainda não tá muito bem, gente. Ó, é pra cá, ó. Ai, vai, Medusa! Sai desse frio. Aqui na neve eu tenho certeza que tem um monte, mas é... Eu não vou ficar procurando aqui, não. Do lado você tá, viu, Bel? Deixa eu ver. Nossa, tá longe. Vamos dar lua morto. Tudo sob controle. Pra cá. Uh! Vai, Medusa! Ai, Bel, Jesus! Pra cá. Um, dois. Três. Pula. É neve isso aqui, Bel? Tá na neve, Bel? Não, tem na... Ah, tá. Tô vendo aqui a floresta. Tá. Então, da lua é bom, é isso, gente. É rápido. Aí, ó. Aí, saí da neve. Ah, é por... Ah, aqui onde a gente matou os alfa. É, não é? Não, é um pouco mais... Mas... Do lado... Ai. Agora que eu lembro... Uma caverna. É, a caverna. Nossa, pior. Na caverna todo mundo. Na caverna em si, não, né? Mas na entrada dela. Do castelo. Embaixo do castelo. Do castelo da neve ali? Tá, tô recuperando esse caverna. Oh, meu Deus. Peraí. 95 macho. Mas não tem cor. Isso, medusa. Vai lá, vai. Eita, bati nas hienas. Agora tá bom o negócio. O que é isso, rosa? Alossauro, gente. Tem uns alossauros muito bonitos também. Tá, eu tô vendo um aqui embaixo. Não sei se é esse aqui. Não, não. Um 4 ou 5 macho. Ah, mas não é esse? Será? Não, não. Eu tô aqui. Quer dizer, não sei o que macho. Eu tô do lado uns brontos coloridos. Não, não. Eu tô vendo claro. Ué, gente. Tem um aqui, ó. Nossa, tá pra esse lado aqui, eu acho. Ó. É, mas é aqui mesmo, Bel. Não, mas não é esse aí. Então, quero ver eu te enxergar agora. Só pra direção do Obelisco Azul. Tô vendo. Tá, tá. Tem um laguinho aí embaixo. Laguinho. Na caverna. É. Eu acho que eu tô meio perdida. Achei, gente. Tá por aqui, ó. Cadê você? Em cima. Tem uma matrícula, né? Tô vendo. Tô vendo. Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Aí. Tá ali já incomodando. Cadê ele? Tá incomodando aí. Não tô vendo. Ah, ele é laranja. Ele é tipo laranjão. Tá, deixa eu deixar o cão da lua aqui. É facinho de derrubar, meu anjo. Ele caiu facinho aquele 140. Vamos lá. Cadê ele? Aqui, ó. Ó. Uhul! Uhul! Aí! Bedusa! Vai, meu anjo! Esse caramelo olhando não é pra passear. Acertei. Nossa! Aí, ó. Tô correndo já. Nossa, é muito rápida essa arma nossa aqui. É muito boa. Uhul! Ai, 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 ai! Opa! Meu Deus. Cuidado, meu anjo. Meu anjo, meu anjo. Nossa, ele quebrou minha rua. Agora tá correndo. Errei. É, aqui é um local muito bom mesmo, velho. Eu tinha até esquecido disso. Tem muito... Acertei! Caiu, caiu. Ah! Ih, olha os bichos levando dano! Olha os bichos levando dano! Cão da lua, cão da lua! Não sei. Nossa! Consegui, consegui. O que que tá dando dano aqui? Ah, e o tigre. Morre. Cadê? Nossa, tô vendo mais um carno aí. Nossa, tem um monte de carno aqui. Ih, tem um carno olhando. 95. E tem mais um lá em cima, lá, ó. Isso que eu matei uns quatro ali pra mim, eu acho. Tá que nem um colorido. 20. Nossa, gente. Eita, Giovana, quase morri. Quase morri. Um monte de bicho me atacando. Nossa, um lobo todo rosa. A parte da floresta, lembra a floresta do Gênesis 2. Não acho. Ah, tá. Verdade. A parte verde do Gênesis 2 seria. Aí, eu já peguei até Prime, ó. Os bichos, eles lutam até morrer, né? Até a morte. Eu também tenho que esperar armas. Muito esperar armas. Olha lá, eu não acertei. Nossa, eu quase que acertei o bicho. Ah, é mesmo. Aí, ó. Beleza, vamos colocar a carninha nesse aqui pra domar. E nós já temos um casal de carno, galera. Um casalzinho. Vamos ver se demora esse aqui. O outro comeu seguida porque... Tava lá faz hora, né? Aí, ó. É. Vai demorar um pouquinho. Vamos esperar domar, gente. E quando ele domesticar, eu volto pra mostrar como ele ficou, hein? Vamos lá. Bora. E domou o nosso carnotauro, galera. Olha só, que demais. Agora a gente tem um casalzinho deles. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui. Olha isso, gente. Um verde e um rosa, meu anjo. Aí, ó. E já dá pra colocar pra casar lá. E o que é o mais legal é que dá pra fazer ovo deles, gente. Muito legal, ó. A fêmea ficou com 3.360 de vida e 234 de dano. E o mágico, 3.612. Ele ficou com um pouquinho mais de vida. Só que é menos dano. 302 de dano e o outro... É, não. É, esse aqui tá bem melhor. Tem mais vida também, não? É, aquele ali tem mais vida. Sim, esse aqui é melhor, gente. Esse daqui é bem melhor que o outro. Mas tá aí, galera. Domamos um canal... Canal. Nossa, um canal. Um casal de Carnotauro. Espero que vocês tenham curtido, galera. Não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. E nos próximos episódios, estaremos usando os nossos Carnos. Valeu, gente? Falou! Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti